Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. No vídeo de hoje, vamos falar tudo sobre a super torre de som da LG e se vale a pena ou não investir nessa caixa em 2022. Até porque já existem outras marcas no mercado oferecendo basicamente a mesma coisa, mas a maioria não tem um som tão balanceado como a LG RN9 tem. Sendo assim, se você pretende comprar a caixa e está em busca de mais informações sobre ela, esse vídeo deve te ajudar a tomar a sua decisão. Por isso já vai deixando aquele super like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. Nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Até o momento estamos com 3.700, faltando 6.300 inscritos para fazer a gente bater a meta. E com a ajuda de vocês, vamos conseguir. E não deixe também de ativar o sininho das notificações. Então gente, a LG tem investido pesado em sua área de dispositivos de som, lançando no mercado brasileiro um modelo de caixa de som que promete alta potência e visual agressivo. LG XBOOM RN9 é a real aposta da LG para o segmento. Ao contrário de outras caixas acústicas da LG, como a linha XBOOM GO PL7, por exemplo, a XBOOM RN9 não tem a menor intenção de ser portátil, sacrificando capacidade de manobra em nome de uma potência mais parruda na transmissão de som. Além disso, suas várias opções de ajuste compensam a falta que outros modelos da fabricante sul-coreana não têm. Mas a falta de portabilidade da XBOOM RN9, somado ao baixo alcance no que tange a conectividade sem fio, acabam colocando restrições em ocasiões festivas mais comuns, como churrasco com piscina na casa de amigos ou em mesmo pequenas reuniões em apartamentos. Agora vamos para o design da caixa. Começando pelo básico, a LG XBOOM RN9 já impressiona antes mesmo de você abrir a caixa. Quando ela chegou para a nossa avaliação, precisamos de duas pessoas para descarregá-la e mesmo assim não é das tarefas mais simples. Isso não é um defeito, já que a LG fez questão de que fosse assim mesmo. A ideia é mesmo arrancar olhares e suspiros do que ela conseguiu. A caixa realmente é muito bonita. Vinda na cor preta, com alguns detalhes em vinho, a XBOOM RN9 impressiona por suas curvas agressivas e amplas aberturas que não apenas facilitam carregá-las, mas dão um toque mais agressivo a sua aparência, enquanto outras saídas funcionam como dissipador de som. No topo, o painel de botões e controles estrategicamente posicionados completam o pacote. A caixa de som acompanha também um controle remoto básico. Se a frente e o topo da caixa regalam os olhos, a traseira dela surpreende pela simplicidade. No topo, traz entradas para microfone e guitarra na parte alta, junto de uma entrada para cabo auxiliar e, na base, o soqueto para cabo de energia. Entre um e o outro, um grande painel cego em preto. Pode não parecer, mas isso é outro elogio. O mercado de torres sonoras é bastante pulverizado por máquinas que trazem tantas entradas e bifurcações que, além de deixar o aparelho mais feio, trazem pouca serventia à maioria dos usuários e acabam até encarecendo o produto. Uma vez ligada, a LG XBOOM RN9 traz um esquema de luz mais suave, em sentido contrário à linha XBOOM GO PL, que aposta em LEDs mais evidentes e fortes, que podem ser programados de forma rítmica, adequando-se aos sons graves emitidos pelas músicas ouvidas. No geral, é um visual bastante impactante e, embora não seja do gosto de todos, promete agradar a maioria. Agora vamos à conectividade. Aqui, como diz a expressão, é onde a porca torce o rabo. A XBOOM RN9 aposta na conexão Bluetooth para parear-se não apenas com vários smartphones ao mesmo tempo, como também a outras caixas de som semelhantes. A ideia é, evidentemente, aprimorar a experiência sonora. Estamos certos que isso funcionaria, mas com algumas ressalvas. A primeira refere-se ao alcance do Bluetooth. Nós testamos a caixa primeiramente em um ambiente fechado, levando-a depois a um local a céu aberto. A má notícia é que, em nenhum dos casos, a recepção foi das melhores. O Bluetooth se conectou bem aos smartphones usados para teste. Usamos aqui um Realme e também um Samsung e, por último, um iPhone 13 Pro. Mas, à medida que nos afastamos da caixa, os três smartphones apresentaram quedas de conexão e passaram a buscar o aparelho da LG. A conexão foi rapidamente estabelecida quando nos aproximamos da caixa. Ainda nesse ponto de conexão, testamos, paralelamente, o XBOOM RN9 com o modelo da linha XBOOM GO-PL7. Embora todas as caixas dessem suporte à conexão múltipla Bluetooth e fossem da mesma fabricante, a caixona não reconheceu as caixinhas. Claro, isso é mais uma escolha de restrição da fabricante do que qualquer outra coisa. Mas, considerando que esse é um ponto de venda da XBOOM RN9, nos pareceu estranho. A LG nos conta que é possível parear múltiplas caixas, mas parece que a RN9 só reconhece outra RN9. Fora isso, a caixa acústica gigantona da LG traz um bom número de possibilidades. Duas entradas USB no topo permitem a leitura de arquivos em MP3 ou WMA. O som é infinitivamente melhor, sem gás, luz e tirando o proveito de todos os benefícios sonores que a caixa oferece. É disso que vamos falar agora. Se a conectividade da LG XBOOM RN9 não agradou, o som certamente busca compensar essa falta com uma das capacidades mais impressionantes até hoje. O recurso Superbass da caixa acústica promete graves poderosos, mas esse é um feliz caso onde a linguagem de vendas da LG, na verdade, nivela por baixa função. Ela é muito melhor do que a empresa faz parecer, já que os tons graves não apenas estão mais evidentes, mas não estouram no subwoofer, nem tampouco desequilibram algodos focais, gerando uma experiência homogênea de som. Pense assim, sabe quando você aumenta o volume e as batidas mais fortes de uma música causam aquela tremedeira? Bom, isso pode empolgar os não iniciados, mas os audiofólicos mais puristas odeiam quando isso acontece. Além de machucar a caixa de som, os graves acabam escondendo outros tons. Além disso, a caixa de som traz uma série de opções de equalização que supera a média de aplicações comuns dessa seara. Seleitores pré-determinados normalmente se mantêm no básico, rock, pop, clássico, jazz, voz. A caixa acústica da fabricante sul-coreana conta com um botão de equalizadores especiais que adiciona mais opções como mambo, samba e outras variações. Outro recurso bem bacana presente na X-Boom é a função karaokê. Com esse recurso ativado, a caixa de som remove as frequências de voz presenciais das músicas e com o microfone você poderá cantar suas músicas preferidas sozinho ou com sua família e amigos. Tudo isso controlado pelo app LG X-Boom para smartphone, iOS e Android. Através do app você pode controlar a reprodução de música na X-Boom RN9, gerenciar a conexão Bluetooth ao equipamento, modificar o esquema de iluminação e controlar o equalizador. Essa caixa tem 1,5m de altura, 33cm de profundidade e 36cm de largura. Ela pesa 23kg e não tem rodinha para transporte, tem apenas alça. Segundo a informação da LG, essa caixa conta com potência de 2.000 watts RMS. Muito bom né gente, se você ficou interessado em adquirir uma caixa como essa, sabe que o valor normal dela é de 1.800 reais, a partir de 1.800 reais. Mas esse mês é um mês especial, é o mês do consumidor e provavelmente você vai conseguir encontrá-la na internet por um preço bem baixo. Então vale a pena você pesquisar e você com certeza vai fazer um bom negócio. Muito bom né gente, agora eu vou deixar um som aqui tocando a nossa RN9 para que você ouça. Sugiro que você use um fone de ouvido para que tenha uma melhor percepção musical, beleza? Então galera, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 I wouldn't change a thing Cause in the story of our lives The best of times It's a color of glass Time goes on Enough to let me move on But every little now and then It creeps on back To shake my smile To shake my smile To shake my smile